olá meus amigos hoje estou aqui para trazer para vocês é como ter as configurações igual o iphone famoso app chamado ajustes estilo iphone então já vai se inscrever no canal do acender no canal para não perder nenhum vídeo e tem muita gente querendo ajuste porque o ajuste que vem tradicional mesmo no seu celular é muito feio e também tem gente quer transformar o celular total e afana até os ajustes então eu vim trazer aqui hoje para vocês compartilha comenta e deixe like e a gente tem aqui nosso grupo no telegram tem muita gente nova entrando lá e você vai ter uma mensagem aqui de boas idas para você com nomezinho aqui diferente e também temos o nosso canal que eu lá deixo a tinta de tudo que acontece aqui eu fui hoje para saber que horas quisesse foi quatro horas para uma hora da manhã só que como eu estava atrasado eu postei de uma hora da manhã então eu vou entrar aqui no whatsapp pegar o link o link vai estar na descrição e nos comentários fixados vocês vão ser direcionado para o meu site depois o encurta net e depois para uma ideia fora eu vou aqui passar logo pelo encurta net que tem muita gente nova chegando no meu canal que não sabe passar pelo encurta net quando vocês clicarem aí no link vai ter uma foto aí para onde vocês querem clicar se aparecesse aqui ó o encurta net ponto eu quer enviar ali notificação você clica em bloquear vão arrastar lá para baixo até chegar nesse botão azul aí vocês vão clicar aqui que vai ter o nome clique para prosseguir vão esperar os segundos acabarem desculpa aí pela notificação vamos esperar os segundos acabarem depois vamos clicar no de baixo se clicar no vai abrir essa página vocês é só fecharem gente nunca aperte no primeiro porque senão nunca vocês vão ser redirecionado para o site ou mais da fé já que eu expliquei isso quando vocês clicar uma vez aqui vocês vão fechar abrir a página vão fechar e se não tiver aquela bolinha da página é só vocês voltarem com um clique no botão de voltar um clique depois que eu expliquei isso vamos aqui é clicar aqui no segundo botão de novo duas vezes entrou aqui de novo gente vou clicar duas vezes e tá aqui gente vai ser uma pasta porque tá sendo muito mais fácil para fazer o download muito mais rápido das coisas quando eu coloco em pasta pronto ajuste estilo ios zip depois vocês vão clicar entrar no seu gerenciador de arquivos eu vou deixar um gerenciador de arquivos aqui porque esse é o gerenciador de arquivos que mais é funcional e vai tá aqui gente e vou clicar aqui armazenamento interno nessa pasta aqui vão procurar a pasta download tá aqui a pasta download vou clicar em cima e vai tá aqui gente vocês vão clicar em cima e vai pedir para e vocês vão clicar nesse meu nome aqui extrair aqui vai pedir uma senha e a senha já tá mesmo no nome do link que é o a tem que ser maiúsculo gente e depois pode ser tudo minúsculo aí depois bota o a maiúsculo e depois a ajus ajustes e depois botar dois três quatro cinco e clicar em ok a pasta extraiu e vai tá aqui ó teclado do iphone vocês vão clicar em cima deixa eu só deixa eu só vim pra ah não gente cliquei na pasta errada ele vai vir pra aqui pra cima que é ajustes estilo ios e quando vocês clicar vai fazer isso aqui e clicar de novo e vai tá aqui a capa do vídeo e o arquivo vocês vão clicar em cima e vai clicar em instalar e vamos esperar instalar desculpa pela outra notificação e quando instalar vocês vão clicar em abrir e vai aparecer ajustes esse app foi criado para uma versão mais antiga do android e pode não funcionar corretamente tente verificar a atualização ou entre em contato com o desenvolvedor gente isso é normal aparece em todos aparece em todos essa é a versão mais nova que tem e vai estar aqui termina configurações e o nome para você colocar o seu nome e aqui para buscar aqui é o modo avião que vocês clicam em cima vai ser registrado para essa página e vocês vão ativar aqui eu não vou ativar vai ter aqui wi-fi bluetooth e o celular e vai estar aqui acesso pessoal desativado aí depois vocês vão ele não funciona muito bem gente então em todos não funciona muito bem notificações gente o aplicativo ainda não foi instalado e o som tato e o tato vai poder baixar o som quando vocês forem aqui ó vai estar aqui ó e depois se aumentar quando vocês forem aqui ó vai estar ligado aqui ó ajuste por botão vibrar e tocar ao tocar vibrar quando silenciado toque aqui vocês podem escolher e vai pedir aqui para vocês virem aqui alarme aqui também tem vocês vão vai pedir enfoco ele vai vir direto para as suas configurações normais mas depois vocês podem voltar tempo de uso esse app não foi instalado vocês ainda tem que instalar uns apps aí gente que eles vão pedir vão pedir né geral vai estar aqui ó sobre atualização do iSoft iDrop Airplay Ronde CarPlay armazenamento do iPhone atualização em segundo plano data e hora quando vocês clicar ele vai pedir aqui aqui tem teclado vai ter fontes idioma e região vai vindo direto para cá dicionário gerenciar vpm do perfil aí vai ter perfil e tá aqui vocês vão clicar em remover perfil viu gente remove o perfil gerenciar dvpm dispositivo perfil ah esse aqui já foi logar com regulamento e também tem desligar central de corretora o papel não foi instalado tela e brilho vocês vão aumentar e tem como abaixar esse aqui já tem ligado diretamente com a launch que eu tô usando é ligar diretamente aqui Nugget Shift desativado bloqueio automático levar para despertar tamanho do texto e negrito vai deixar tudo negrito eu acho muito mais bonito assim acessibilidade vai vir direto para cá imagem de fundo vai ter aqui imagem de fundo Face ID código vai vir direto para cá bateria vai vir direto para bateria e tem outras funções aqui que vão nos aplicativos para vocês abrirem fotos podcasts livros e se vocês clicar em whatsapp vai abrir diretamente no whatsapp então gente esse foi os ajustes espero que vocês tenham gostado e tchau tchau tchau